A pedidos de muitos fãs do GD, essa dose pro GD tem que ter essa canção. O som dos paredões Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passar Quanto mais eu tento, saudade me dá, me dói por dentro Às vezes até parece que eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar mais veloz que o vento Assim teus olhos pudessem vir, que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro, daria minha vida pra te ver Assim teus olhos pudessem vir, que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro, daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão, e essa saudade não passa Pra não morrer de paixão, e o mundo não desabar E aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Lê, 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 lê Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, chamo e choro Daria minha vida pra te ver Assim teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabarcar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Solução do meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Solução do meu coração Não chora Você aí sai O som dos paredões